Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para emissão da CND do município de Maués O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só vocês virem aqui em CND Aqui mais abaixo pessoal, você coloca o CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E aqui onde está escrito o texto, você coloca os caracteres que vão estar aqui do lado, ok? Pronto pessoal, eu já coloquei para adiantar o processo aí para vocês Agora é só você clicar em consultar e aguarde um pouco até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse aqui foi o site para emissão da CND do município de Maués Muito obrigado pela sua atenção